Oi mãe, tudo bem? Tudo, e aí? Gostei um bom de te ver na televisão. Obrigado, obrigado, obrigado. Te amo, beijinhos pra ti. Até já mãe, tô no estúdio, até já. Vem da música. MAMMA Diz que os putos tão a gostar da nova wave Outros tão ao vivo até reporta lá no place Querem saber se eu ando com j ou bato plays Já me pedem autógrafos de forte em qualquer place MAMMA Diz que os putos tão a gostar da nova wave Mama tá a dizer Mama tá a dizer Mama tá a dizer Mama M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m E aí? 247 tô de ferro ya ba? 247 tô no poof 247 tô alertá 247 tomou tudo Já vi tantos a meter água, mas um gajo é waterproof Dei meu love desde o início, esse amor for se procuro Ando com os melhores sempre no meu circo Pensamentos quadrados aqui são nocivos Ando com os mesmos desde o início São os mesmos que acreditaram no vício Tô focado nos números, tô tipo bingo Já não te vejo nas ruas, estás tipo bibo Hoje somos mais um pouco que cinco I'm a livre with some stitches, não sou lindo Mama diz que os putos tão a gostar da nova wave Outros tão a ouvir bater e porta lá no place Querem saber se eu ando com J ou bato blaze Já me pedem autógrafos e forte em qualquer place Mama diz que os putos tão a gostar da nova wave Mama tá a dizer Mama tá a dizer Mama diz que os putos tão a gostar da nova wave Outros tão a ouvir bater e porta lá no place Querem saber se eu ando com J ou bato blaze Já me pedem autógrafos e forte em qualquer place Mama diz que os putos tão a gostar da nova wave Outros tão a ouvir bater e porta lá no place Mama tá a dizer Mama tell me, mama, mama told me Mama, 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 mama told me Mama, mama, mama told me I'm a livre-electro 피�o producing isa